A gente canta de esperar e não sai. 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 A gente canta de esperar. A gente canta de esperar e não sai. A gente canta de esperar e não sai. A gente canta de esperar e não sai. A gente canta de esperar. A gente canta de esperar e não sai. A gente canta de esperar. A gente canta de esperar. A gente canta de esperar e não sai. 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 A gente canta de esperar e não sai.